Alô galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo né galera No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o cenário, aonde vai acontecer o Carnavagança desse ano né Só lembrando que eu tô gravando esse vídeo agora à tarde e vou postar hoje à noite né De um lugar ao horário onde vai começar o Carnavagança E também tem gente que tá comentando o que vai acontecer hoje com o fato da chuva, tá chovendo demais desde cedo né E lá jogaram barro e com a chuva não tem vida né galera, então a situação lá tá feita Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá esse cenário, se realmente dá pra brincar, dá pra curar o Carnavagança ou não né Então vamos para o vídeo A gente deixa o carro geralmente aqui ó, eu tô me aproximando do City Park onde vai ser né E se a chuva passou aqui, mas se ela não chover, se não chover mais daqui a pouco tá sacando aqui ó E a gente também coloca o carro aqui ao lado né A gente vê que tá tudo, tá tudo bem bagunçado aqui né E agora eu vou entrar aqui realmente onde vai ser o evento né Ó Tem que ter cuidado na hora de vir e de moto né Porque olha o salão Tá tudo cercado aí ó Então vamos nos aproximando onde vai ser o evento Quer chegar mais cedo, eu vou botar o carro aqui ó E se botar pra mim, com essa chuva aí galera E aí galera, eu vou botar o pessoal aqui ó Vai ser o momento que vai acontecer o Carnavagança Tipo, cara, que legal A história vai estar montada com a sua chuva né E aí pessoal aqui também, vem aqui fora né Então aqui é a entrada do evento, os podem perceber também né Essa parte aqui né, tudo cimentado né, dá pra pular tranquilo aí ó Já não vai ter essa dificuldade aí Da rua mano Pessoal organizando tudo aqui ó Já é piscina aí, tudo legal Esse lado aqui é a galera que comprou a barra da VIP né É o laudo do evento né Vai ter direito a piscina A essas mesas decoradas né galera Então esse lado aqui é só pra galera que comprou a barra da VIP do Carnavagança O pôr daquela bebida né, você jogar na piscina aí ó Aqui é onde o trio vai passar né Aí você pode perceber a parte que tá mais planificado né, que a chuva Então choveu e ficou assim né A parte aí se você vier com É bom pular descalço aí né galera Pode ser que com a chuva ficou mais mole aí o barro As caçambas todas trabalhando aí Trazendo seixo aí pra ficar mais duro esse piso né Pra poder a galera conseguir andar Sem tá tolando o pé na areia né Aí tem um campinho né, outro espaço aí do City Park Que aqui é um, como é um sítio né galera, joga bola É um espaço bem grande aqui né Tem algumas casas aí que dá pra se esconder da chuva Que não quiser se molhar né Mas tirando isso galera, tá show de bola o evento Quem gostou do vídeo curto aí galera, deixa aquele like, comenta, compartilha bastante né A intenção se for pra mostrar o cenário do evento que vai acontecer hoje pra vocês Se inscreva no canal e ative o sininho E vamos de música